a bailarina e essa arte de viver é aprender a voar como uma brisa eu sou marília saft artista plástica e aqui é o pinturama o canal que a gente conta histórias junto com arte eu começo passando barbante encharcado com tinta essa é a técnica de pintura que eu desenvolvi para o meu trabalho eu uso barbante óleo e pigmentos naturais de terra só eu fico fascinada com a beleza do balé os movimentos do corpo são delicados suaves mas ao mesmo tempo passam a sensação de muito domínio sobre a força e o equilíbrio acho que muitas meninas e meninos sonham em ser bailarinos ou pelo menos arriscam os passinhos na brincadeira de criança né o balé apesar do nome francês é uma dança que surgiu nas cortes italianas do século 15 na época do renascimento balé numa tradução literal significa dança essa dança com o tempo foi se se desenvolvendo cada vez mais principalmente pela inglaterra rússia e frança e sempre acompanhada da música clássica terminando essa primeira parte do barbante ea gente já conversa um pouquinho mais o balé é um colírio para os olhos de quem admira a anatomia e o movimento do corpo humano ele exige muita técnica e muita prática para se tornar um expert na arte e para os artistas plásticos que se fascinam com uma boa inspiração de modelo vivo o balé é admirável e aí e aí o o o o o o a bailarina tomou um lugar de destaque na dança por causa do balé romântico ou chamado balé blanc que foi como o balé o balé se tornou mais conhecido e por isso a minha escolha de pintar a bailarina além de muitas inspirações nas artes plásticas o 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 Tem alguns pintores famosos que mergulharam nesse tema. Por exemplo, Paul Fischer, Renoir, Monet. Mas sem dúvida, quem mergulhou mais profundo foi Edgar Degas. Degas foi um artista francês, um dos fundadores do impressionismo. E ele se encantou muito pelo mundo do balé. Foi quase uma fixação. Ele frequentava constantemente a ópera de Paris. E pintou reiteradamente cenas de bailarinas, tanto enquanto elas se apresentavam, ou nos ensaios e até nos descansos. Foi esse fascínio pelas formas humanas que eu falei lá no começo, que é muito comum entre os artistas, que intrigou Degas e manteve ele constantemente retratando as bailarinas. Degas se encantou com a possibilidade de experimentar os movimentos na pintura. Mas além de toda a sua coleção de pinturas no tema bailarinas, acho que uma de suas obras mais famosas é a escultura que se chama A Pequena Bailarina de 14 anos. Essa escultura, Degas se inspirou numa pequena aprendiz de balé, que ingressou na ópera aos 13 anos. Ela era a filha de uma lavadeira e um alfaiate de uma família bem humilde. Degas levou mais de ano para concluir a obra. E o que chama mais a atenção nessa escultura é o fato dele vestir a bailarina com um tutu de verdade. A Pequena Bailarina de 14 anos. 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 Mas o balé Lago dos Cisnes já foi representado diversas vezes no cinema e em contos infantis. De um modo muito delicado e romântico. A Pequena Bailarina de 14 anos. 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 O Lago dos Cisnes é sem dúvida Um dos mais famosos balés de repertório Outros também bastante famosos São o Quebra-Nozes, Copélia, Don Quixote, Romeu e Julieta e por aí vai O Lago dos Cisnes O Lago dos Cisnes Sem dúvida você já ouviu falar do balé Bolshoi ou do Royal Ballad Theatre? O Lago dos Cisnes É um sonho lindo em querer ser bailarina Eu ficaria aqui conversando com você sobre esse assunto por muito mais tempo Mas o quadro já está quase pronto Se você gostou, saiba que você pode ter esse quadro em diversas formas de reprodução Aí com você Através da loja online do Pinturama O link está aqui embaixo na descrição Dá uma olhadinha lá que tem muita coisa legal Bolsa, toalha, capa de celular, xícara Bastante opção e tudo com qualidade de museu Ah, e entrega para todo mundo Bom, vamos ver como ficou o quadro? Curtiu? Curtiu? Se inscreve, compartilha, comenta Me dá uma sugestão do que mais você quer me ver pintando Continue assistindo, até a próxima